Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, um programa que tem o propósito de abençoar sua vida. Esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é uma igreja muito relevante hoje, com a graça de Deus, na cidade de São Paulo, que tem influenciado o Brasil na área de crescimento de igreja, na área de expansão missionária, uma igreja que dedica a maior parte do seu orçamento em plantação de novas igrejas no Brasil e fora do Brasil. Uma igreja para você e para a sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder, que tem influenciado a Igreja Evangélica Brasileira no seu arrojo missionário. Louvamos a Deus pela sua vida. E eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastorado desta importante igreja na cidade de São Paulo. O programa Trocando Ideias, ele foi pensado, criado com um propósito, responder algumas perguntas que nos são enviadas, que nem sempre as pessoas têm oportunidade de fazê-las pessoalmente. Entendendo que estas perguntas podem ser também a sua pergunta, é que nós então pensamos nesse programa. E hoje eu vou aqui tratar de três perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas é a seguinte. Pastor, como eu posso saber que eu sou uma pessoa vocacionada para fazer o que eu estou fazendo? Bom, essa é uma pergunta extremamente importante, porque eu concordo com John Mackay, que foi reitor e diretor do seminário de Princeton nos Estados Unidos, no seu livro O Sentido da Vida, quando ele disse que mais importante do que a distribuição das riquezas, é a distribuição das vocações. Tem muita gente que está trabalhando numa área que não tem aptidão para aquela área, não tem vocação para aquela área, que aí se frustra e o trabalho não é bem feito. Tem outras pessoas que, embora vocacionadas, não tiveram oportunidade de se prepararem adequadamente para cumprir de maneira excelente a sua vocação. Como é que você pode descobrir qual é a sua vocação? É quando você faz o que faz com alegria, com leveza, com entusiasmo, sem ser um peso. Alguém já disse que quando você faz o que gosta de fazer, você tem o privilégio de não trabalhar. Ou seja, o trabalho é um deleite, não é um peso. Você vai para o trabalho, não, gemendo, mas com alegria. Vocação é algo extraordinário. Hoje as pessoas estão procurando recompensa e não vocação. Há uma frase em inglês muito conhecida, The right man, the right place. O homem certo, no lugar certo. Isso é a vocação. Ou você pode descobrir a sua vocação também ao ter conhecimento de uma causa, de uma necessidade, que precisa ser atendida com urgência. E de repente ali pode estar o seu chamado, como aconteceu com Nemias, que era copeiro do rei Artaxerxes. E ao saber da crise avassaladora que tinha atingido a cidade de Jerusalém, há mais de um século, foi desafiado a sair da sua zona de conforto e ser governador de Jerusalém e restaurar aquela cidade. Quando você é informado de um problema, quem sabe Deus ali levante você para ser a solução desse problema. Isso é vocação. Segundo lugar, segunda pergunta. Pastor, qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Eu tenho dúvidas sobre isso. Me ajude a entender melhor esse assunto. Muito obrigado por essa pergunta. Bom, vamos entender o que é arrependimento. O arrependimento tem três níveis ou três elementos que compõem o arrependimento. O racional, o emocional e o volitivo. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é tristeza segundo Deus. Arrependimento é dar meia volta e retroceder do caminho por onde se andava. Então, arrependimento implica em que a pessoa reconhece que o que está fazendo está errado. Então, é um aspecto intelectual. Segundo, arrependimento é quando você tem tristeza por estar fazendo o que é errado. Terceiro, arrependimento implica em que você abandona o que você está fazendo errado e retoma o caminho da sensatez e da obediência. Então, esse ciclo se fecha com esses três elementos. No remorso, esse ciclo não se fecha. A pessoa pode saber que está fazendo o que é errado. Ela pode ter tristeza de estar fazendo o que é errado. Mas ela não dá a meia volta. Ela não toma o caminho de volta. Ela não busca o perdão. E ela se chafurda no remorso. E, às vezes, leva a pessoa até o suicídio. Deixa eu ilustrar isso para você. A diferença entre Pedro e Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro foi salvo. Judas cometeu o suicídio. Qual a diferença entre eles? Pedro reconheceu o erro. Pedro chorou pelo erro. Mas Pedro voltou-se para Jesus e foi restaurado por Jesus. Judas reconheceu o erro por ter vendido Jesus. Ele ficou triste por isso. Chegou a devolver o dinheiro que recebeu. Mas Judas não se voltou para Jesus. E, então, cometeu o suicídio. Isso é remorso. O remorso afunda você. Esmaga você. É uma janela. É um quarto escuro sem janela. É um corredor escuro sem uma luz no fim. Então, é necessário para que haja arrependimento, você não só reconheça o erro e sinta tristeza por ele, mas você abandona esse erro e tome de volta o caminho para pedir perdão para Deus e ser restaurado por Deus. A última pergunta que veio ao nosso programa hoje foi esta. Pastor, o que acontece com uma pessoa crente em Jesus Cristo na hora da morte? Para onde vai a alma da pessoa? Esta é uma pergunta muito importante. Porque, dependendo da pessoa que está nos ouvindo, ela vai entender uma coisa diferente. Por exemplo, se eu estou falando para uma pessoa agnóstica, que não acredita em Deus, ou acredita que Deus não pode ser conhecido, ela está dizendo que morreu ou acabou. Então, o homem é apenas matéria, morreu, sepulto, acabou. Se eu estou falando para uma pessoa espiritualista, ela diz que não, morreu, o espírito desencarna e reencarna de novo. Se eu estou falando para uma pessoa que acredita em purgatório, ela vai dizer o seguinte, a pessoa não era tão boa para ir direto para o céu, nem tão má para ir direto para o inferno. Então, a alma dela vai para o purgatório, sofrer, até se purgar lá. Se eu estou falando para um outro tipo de crença, a pessoa diz, não, morreu, a alma fica inconsciente, fica dormindo, dormindo, até o dia da ressurreição. Bom, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, O homem foi feito do pó da terra, portanto, ele é um ser físico material. Quando o ser humano morre, este corpo que foi feito do pó e é pó, volta ao pó. Bom, mas o homem, ao ser criado por Deus, Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Esta alma é o elemento imaterial, espiritual, que não morre, que não morre. O espírito volta para Deus que o deu e o corpo, foi feito o pó, volta ao pó. Está lá no livro de Eclesiastes. Quando uma pessoa é cristã, no sentido de que ela creu no Senhor Jesus Cristo, na hora da morte, o que acontece? Primeiro, a sua alma é imediatamente aperfeiçoada para entrar na glória. Segundo, no momento da morte, quando a pessoa morreu, a sua alma vai imediatamente para a presença de Deus. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Em verdade, digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso não era a sepultura. Quando Jesus morreu, diz, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, mas o corpo dele foi sepultado, mas o espírito foi entregue ao Pai. Lá em 2 Coríntios 5,8, diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O corpo foi deixado, vai para a sepultura, mas a alma glorificada vai habitar com o Senhor. O que diz Filipenses 1,23? Morrer é partir para estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Onde está Cristo? Na sepultura, não. Claro que não. Está no céu. Está à destra de Deus Pai. Então, morrer é partir para estar com Cristo. A alma está indo para Cristo, o corpo vai para a sepultura, até o dia da ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Então, a alma começa já destrutada, a bem-aventurança eterna imediatamente, aguardando até o dia da volta de Jesus, porque esta alma que está lá glorificada, Apocalipse 6 diz que elas estão conscientes, Apocalipse 20 diz que elas estão reinando, Quando Jesus vier em glória, estes voltarão com Cristo. E então diz a Bíblia que os mortos ouviram a sua voz e saíram dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, aquele corpo agora que vai ser ressuscitado, vai ressuscitar um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E este corpo glorificado se une a esta alma que vem em glória, e assim então nós estaremos para sempre com o Senhor. De tal maneira que não há nenhum prejuízo para aquele que morre no Senhor. Primeiro, porque já começa a desfrutar do céu antecipadamente. Segundo, porque na ordem da glorificação, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam, só depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, esta palavra é uma palavra de consolo para todos nós. Bom, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, manda para cá. Nós teremos muita alegria em respondê-las. Eu reitero aqui meu convite para vir fazermos uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, 6151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Você pode participar conosco dos cultos na Igreja e, se você não mora em São Paulo, você pode acompanhar todas as nossas programações online, porque agora nós temos uma TV web com 24 horas de programação no ar. Todo dia tem conteúdo precioso para a sua edificação. A nossa igreja quer abraçar você, acolher você, que está desigrejada em São Paulo, precisando de uma igreja para cuidar da sua família. Venha, participe com a gente, faz uma grande bênção receber você, acolher você e ajudar você na caminhada cristã. Muito obrigado pela sua participação conosco e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto